Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cíntia Sena, sou educadora financeira e quero falar com vocês neste vídeo até por um comentário que o nosso amigo Elton fez no vídeo sobre conta salário conheça, que tem vindo aí bastante dúvidas, informações e me motivou a fazer este vídeo até para que mais pessoas tenham acesso. Eu respondi lá no vídeo, vocês podem acessar e olhar o canal, os comentários mas eu resolvi fazer isso aqui que posso dizer que são seis passos para que você tenha acesso à sua conta salário e em caso de negativa, num primeiro momento que você vai até a agência, perfeito? E a orientação que eu já até fiz no outro vídeo, que a ideia da conta salário, que ela seja uma ferramenta para que você possa utilizar para ter acesso ao seu salário 100% dentro do mês e você mesmo consiga se reorganizar, separar uma parte para aí sim conseguir aos poucos pagar as dívidas porque quando o salário cai lá na conta corrente normal, se você está negativado, tem cheque especial, tem limite o salário já vai embora para abater aquelas dívidas então com a conta salário é possível minimizar esse efeito e você se planejar para sair desta situação vamos começar? Então o primeiro passo super importante e lembrar que as contas salários elas só são possíveis e só são abertas com as empresas que têm convênio com as instituições financeiras com isso você precisa da carta da empresa dizendo que você foi contratado, que você trabalha naquela empresa e que para tanto você precisa receber seu salário e quer uma conta salário com apenas esta finalidade segundo passo, você foi até a agência, levou essa carta, levou os documentos que eu precisei e a agência falou que não vai abrir a sua conta porque você está negativa, porque você tem uma dívida com eles o que for nesse sentido então tudo bem, pega a justificativa do porquê que você não pode abrir essa conta e o protocolo de atendimento diante dessa informação a gente vai para o segundo passo você vai até o RH da empresa que você prestou processo seletivo ou que você já trabalha e pergunta como que eles podem te auxiliar neste processo eles podem até ligar para a própria agência e falar não, ele está trabalhando ou está autorizado sim a receber a conta salário peça ajuda se mesmo assim ainda não der certo entre em contato com o saque da instituição faça a reclamação com o número de protocolo e aguarda a solução que eles tenham um prazo até que curto para que isso se resolva se mesmo assim você não conseguiu o quinto passo seria falar com a ouvidoria da instituição que é uma autarquia acima do saque que eles são fiscalizados pelo banco central eles têm um prazo menor ainda do que o saque para responder mas você tem que ter passado pelo processo do saque e aí sim você vai conseguir uma resposta um pouquinho melhor e até uma solução tá bom se mesmo assim ainda você não conseguir a sua conta você pode e deve também entrar em contato com o banco central fazer uma reclamação até porque as contas salários foi divulgado e autorizado pelo banco central que elas sejam abertas e aconteçam desde 2006 existe uma lei, um normativo do banco central para isso então eles também vão te passar esta solução de como proceder perfeito? então esses seriam seis passos de como você conseguir a sua conta salário desde que a empresa tenha convênio com a instituição e que você esteja negativado ou esteja com alguma dívida e está obtendo aí alguma negativa da parte do banco espero ter ajudado e que você consiga a sua conta salário e não esqueça separe uma parte do seu recurso para pagar as suas dívidas para quitar isso é a sacada aí a importância de saber utilizar corretamente esta conta salário te aguardo no próximo vídeo deixe seus comentários volte aqui para dizer o que aconteceu se você conseguiu abrir a sua conta salário muito obrigada Elton pela sua pergunta me motivou aqui no vídeo e até o próximo vídeo curta, comente, se inscreva aqui que aí mais pessoas têm acesso ao conteúdo e também compartilhe aí com os amigos te aguardo até mais tchau